Chuazeiros, olha só, hoje estamos em um novo cenário, com outro canal que não é desse cenário. Rolê aleatório, é um crossover bolado. É muito crossover, porque a gente tá no cenário do futebol, do Desimpedidos, com o canal Gol Contra, pra jogar aquaplay de basquete. É muita ousadia por um dia lá. Tinha aquaplay de futebol? Ah, com certeza. Eu não lembro qual era o futebol. Tinha aquaplay de futebol, e tinha o que a gente tava falando agora, que era o aquaplay de argolinha, que era o demônio. Não, de argolinha era impossível. Era impossível. Conta o parceiro da Botana, mas você tinha. Esse era impossível. Antes de tudo, estamos aqui com a galera do Gol Contra, então todo mundo corre lá, que teve desafio lá, e olha só, teve mitada. É incrível, é sério, foi incrível. É incrível esse vídeo, mas eu já dou spoiler que eu não tô feliz. Então corre lá, confere o vídeo, deixa seu like, se inscreve nas redes sociais de todo mundo aqui, Pedrão. Valeu, Bruno. Grande Zane, que também participou de um desafio no Shuai, então confere que o desafio também ficou muito legal. Teve mitada no desafio. Teve mitada também, teve mitada. Teve mitada, ele é conhecido como o Bird Box do basquete. É verdade, é verdade. É normal começar a socar a cabeça aqui? Não, não, é só a fase boa do Bird Box. Ah, tá. A fase de... Não, não. Então antes de começar o vídeo, já deixa seu like, segue todo mundo, se inscreve em tudo, vambora. E o negócio é o seguinte, o AquaPlay vai ser um desafio um contra um, não vai ser aqui de tempinho não. Todo mundo vai se enfrentar, os dois tiverem mais vitórias se enfrentam na final. Se os dois tiverem menos, eu vou inventar aqui. Tem 30 segundos pra ver quem faz mais sexta. Pô, maneiro. Valeu, maneiro. Porque aí quem perdeu, pô, tem a chance de ser o pior, né? É, tem o pior de bem, o último. Isso, um cara que faz zero ponto. Isso, aqui ele não foi o pior de bem. Certeza, sou eu. E o negócio é o seguinte, tem duas cestas, aí cada um vai ficar de um ladinho, você tem que fazer a cesta no adversário. Pra você que não sabe, Choseiro, pra você que é um tiquitito, na verdade isso aqui é o AquaPlay, isso aqui é um brinquedo dos anos 90, onde o objetivo nada mais é do que você acertar uma cesta, só que é legal que ele tá dentro da água aqui, então você aperta o botãozinho e toma ele uma cesta. E aí, eu já faço outra cesta. Fiz contra. Acabei de fazer uma cesta contra, isso provoquei aqui. E eu consigo ser pior de todos. Igualdade zero a um. Aí, eu já aprendi, gente. Obrigado pela participação. Dez pontos. Quem fizer dez pontos. Famosa e cinco sextos. Cinco sextos. Cinco sextos. Tem que fazer a cesta no adversário. Mas se fizer uma cesta muito brava. Se fizer no seu... Tem cesta de igual forma. Se eu fizer uma no meu, não vale três? Não, se fizer uma no seu, você tá apanhando, você toma a cesta inversa mesmo. Tudo bem. Valendo. E... Não, 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 não. O que é, men? Não, não, não. Tem que deixar cair aqui. Ué, mas eu vou te dar a bola. Eu vou te dar a bola. Entrou no buraco aqui. Dois pontos para Zani. Ei, ei. Ai. Ai. Nossa, meu Deus. Essa bola deveria valer uns cinco pontos. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bota só do Zani. Zani, você é praticamente Stephen Curry. Olha. Caramba, Pedro. Reage, Pedro. Ai. Reage. Azarado, que é brincadeira. Oh, ei. Seis. Ele tá roubando. Ele tá inclinado. Seis. 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 Se inclinar, deixem ele certinho. Hum, uma reação. Mas ele desinclinou. Reação. Já comecei a ser prejudicado. Seis a dois. Seis a dois. Seis a dois. Vamos. Olha o medo do Zani. Olha a habilidade. Batendo bola. Batendo bola. Batendo bola. Batendo bola aqui, ó. Faz um crossover. Oh, oh. Oh. Toma a sexta. Toma. Ó a virada. Ai, ai. Agora a hora do empate. Ai. Ih, que empate? Vai, pate. Sai daqui. Ai. Vamos match point. A última. Não, tem que voltar. Tem que voltar, velho. Ah, eu fiz ponto. Não, eu fiz ponto nada. Tem que descer a bola. Isso. Oito a quatro, hein. Vai, Pedretti. Vira esse jogo. Hum, oito a seis. Será que vai ser decidido na última bola? Ó, ó. Ó o crossover. Ó, e... Ó, bate bola. Bate bola, bateu bola. Uuuuh. Oito a oito. Sentiu a pressão, hein. Sentiu a pressão. Calma, calma aí. Vai. Declaração de cada um, por favor. Eu tô tenso, nervoso. Espero fazer a última sexta. Eu nasci pronto. Ih, caralho. Ai, eu não nasci pronto, eu tô prejudicado. Vamos ver, hein. Game win. NOOOOO! Eu tô muito feliz. Aprendi a bicar a bola aqui, não sei se vocês perceberam. Bati bola, fiz bem um crossover aqui e dei a cagada no final. Essa que é a verdade. Bom, você tem a sua primeira vitória, então eu tô 10 a 8. Negócio é o seguinte, eu tenho uma história pra confessar. Eu sou zicado no canal. Por que eu nunca ganho desafios? Por bem, obrigado. É uma verdade isso, Gabriel. É uma verdade. Eu sempre a régua no final. No final eu tô lá. Então vai ter virado o Gabrielzão aqui. Vai. Ah, duvido. Eu sou o desajeitado, o desengonçado. Isso aí tudo. Olha só, mão direita, não funciona, eu sou canhoto. Eu vou te ajudar, então. Ó, tem probleminha. Pra você começar, eu vou te dar a bola. Ih, Gabrielzão. Olha, ele não consegue me dar a bola. Olha, ele não consegue me dar a bola. 1, 2, 3 e valendo. Ó, dois pontos pra mim. É isso, Gabriel. Beleza, dois pontos pra mim começar, vai. Hashtag Gabrielzão, hein. Oh, é uma ameaçada aí. É o Neil Donaldinho. Aperta pra um lado, olha pro outro. Ó, patinha. 2 a 2, hein. 2 a 2, vai. Não! 4 a 2. Calma, calma. Você tá muito agressivo. Vamos! Ele quer acabar com a máxima dele. Não, 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 não. Não, tá impossível. Calma aí, inclina pra cá assim, ó. Westbrook. 6 a 2. É, Stephen Curry. 6 a 2. Michael Jordan. Lebron James. É impossível. É o lado esquerdo. Ô, Gabriel, o que que tá acontecendo com você? É o 8 a 2. 8 a 2. 8 a 2, Gabriel. É o match point, hein. Não pode perder de 2, Gabriel. Carlinhos. Gabriel, não pode. Eu quero quebrar essa porra. Eu quero quebrar esse jogo. Eu não entendo. Eu nunca consigo. Aí, fiz um ponto. Fiz um ponto. Fiz. Obrigado. Muito obrigado. É a segunda vez que eu apareço nesse canal pra fazer esse jogo. É a segunda vez que eu sou humilhado. Exatamente. Petoche, eu vou te enfrentar, mas espalha seu nome humilhado, tá? 1, 2, 3 e foi. Olha. Mas só tem assim. Calma aí. Tem que cair a bola. Ah, mas não foi ponto. É, não foi ponto. A bola tem jogo. Olha. Vamos. 2 pontos pro Papa. Campo de Papa. Tô muito errado. Olha como dá pressão. Olha como dá pressão aquática. Olha. Olha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quanto de metros embaixo da água de pressão aí, Gabriel? Ah, não sei. Eu sou o Aquaman do Aquaflade. Olha. É impossível desse lado aqui ganhar. 4, 2, hein? Olha. Lado direito não é problema. Olha. Eu acho que você tá indo com muito... Ah, ai, meu Deus. Ai, eu... Muita sede do Gabriel. Não, tá valendo. Não foi ponto. Não foi ponto. Tá valendo, ó. Olha. É impossível. Parecia uma análise espacial. 8 a 2 de novo. 6 a 2. 6 a 2. Aham. Olha. Não dá. Não dá. Esse lado aqui é prejudicado. É o lado torto. É o lado maneta. 8 a 2, hein? Vai de poit, hein? Olha. Olha lá. Olha o empodecido. Eu gostei que chutou junto. Aí, 4. 1 a 4. Não balança o negócio. Pegrete pra fechar agora, hein? Pra fechar. O Pedreti tá brincando com a bola. Tá tirando onda com o adversário. O adversário tá puto. Olha o adversário. Tira. Tira. Aí, eu não sou o pior de todos, caralho. Eu quero uma revanjada só aqui. Não, o problema é seu, cara. Eu acho que deveria sair agora. Deve ser agora. Vem pra esse lado. Agora, agora. Sem cortes. Sem cortes. O YouTube, na verdade, é a veracidade dos fatos. E se eu perder, eu vou ficar muito humilhado. Nossa. Peraí, que eu pedi isso. Eu já sou ruim. Eu não sei por que você fez isso. Eu sou um imbecil. Ô, Bruno, tem tapetão no basquete? No basquete, tem. É, porque eu tô sofrendo agora. Tem aí umas histórias. Tem umas histórias aí. Vai. 10, hein? Valendo. Uuuu. Dois poucos, velho. Olha o Gabriel mostrando o que veio. Pedrete. Porrada nele, Pedrete. Tinha amarelinha é bom, né? Hum, quase. Olha, olha. Não tá conseguindo atacar. É. Não tá conseguindo. É o quê? Tu não ta o quê? Tu não ta o quê? Tu não ta o quê? Quatro pontos pra mim. Ué, pra mim não é o quê? Seis. Seis. O quê? Olha como tira, cara. Tira muito, né? Uh. Oito a zero. Oito, Pedro Toy. Vai ser de zero? Vai ser de zero. Pode ter como se tira muito. Vai ser de zero. De... Que um... Passemente. Claramente, tivemos aqui que é um lado viciado, então. É. Não é mesmo? Mas eu ganhei de zero. Você ganhou de quatro. Ou seja, eu sou melhor que você. Você perdeu a primeira. Você pediu um tapetão. Aqui é Rio de Janeiro, malandragem, aquela coisa. Você não tem advogado fluminense aqui, não. Mas eu preciso contar pra você que no basquete também tem a mesma coisa que tem no futebol. É. Quem faz mais, quem sofre menos. É isso. Não, não tem. É o famoso saldo. É o famoso saldo. Porque não tinha que ter esse segundo jogo. Esse segundo jogo não tinha que existir. Entendeu? Na lei normal, na linha do tempo normal, esse jogo nunca existiu. É verdade. Isso foi só pra limpar a consciência do Gabriel. Agora vamos à final. É uma coisa meio fluminense isso. Vamos embora pra final. Eu vou sentar do lado direito. Isso jogou uma pressão em cima de mim. Pra provar que o lado... É lógico que você acha que eu saí do lado esquerdo. Porque se perder do lado aqui... Não tem mais justificado, né? Olha só. Eu vou provar que o vermelho, a cor do Chicago Bulls... Olha aqui, Michael Jordan. É Chicago Bulls, mas eu venho de amarelo, a cor do Los Angeles Lakers. Olha o Lebron James aqui. Olha o Lebron. O Lebron James, muito parecido com ele, principalmente a cor. É, o número 37 também, não é mesmo? Tô nervoso? É, ó, eu já tô pensando aqui. Eu já tô aberto, eu tô me dedinho. Oh, baby! Chiquitito tá prejudicado do lado, hein? É, ó, ó, ó. Roda a bola, roda a bola, roda com o time. Tem lei dos 24 segundos, tô segurando 24 segundos. Enquanto você tá olhando pra lá... Olha a malandragem como conta. Olha a malandragem. Você abre o seu olho. Eu também sei aqui, ó. Aqui, ó, os esquemas. Tô ligado nos esquemas tudo. Tô ligado nos esquemas tudo, irmão. É 2x2. 2x2. Vamos, time. Vai, Chiquitito, é você. Tô tranquilo, é? É, eu também. Tô batendo bola, é? Tô batendo bola, deu uma apertadinha mais sorte, apertadinha mais sorte. Tá do lado direito é ruim, né? Não, não, não. Dá lá, é virado e é 4x2. Vamos. Sim, agora eu sei você pensar, sei você pensar. 4x4. Sai da rápida, Lebron. Sai da rápida, Lebron. 6x4, é 6x4, hein? Sai da rápida que não foi. Vai, vai, vai. 1x6. Vamos, time. Tá tenso? Um pouco. Tá, né? Se eu fingir que aperta aqui, você vai? Não, não, nunca, nunca, nunca. Eu sou treinado pra isso. Oh, baby. Não. Só três, vai pra esses momentos. Ai, meu Deus, fiquei tenso. Não! 8x6. O lado direito tá vencendo? O lado direito vai ganhar. Ele modifica o jogo. Ele aqui embaixo apertou aqui pra modificar o fluxo de água. Ele sabe o código, hein? Eu modifiquei o jogo. O Ticketito, na verdade, ele é o Aquaman do basquetebol brasileiro. O jogo da estrela, que não tem nada aqui embaixo, simplesmente tem dois suportes. Você, inclusive, lembra bastante Aquaman de feição. Eu? É, lembro. Lembro muito. Lembro bastante. Mas sabe quem lembra mais? Ah. Pedro. O Pedro lembra também. O Pedro é o Aquaman. É o Aquaman. É o Atlantis, segundo... Deixa eu devolver pra você aqui. Segundo os inscritos, né? Tá 8x6, né? 8x6. Pra você, né? É. Tá valendo. A gente tá valendo. Tá agora? Viu que subiu uma bolha? Viu. Você viu até onde ela foi? Viu até aqui, assim, ó. Foi o Pedro. Você viu aqui, ó? Aqui, ó. Um, baby. Ai, meu Deus. Não entrou. Um, baby. Ai, meu Deus. Eu falei no início desse programa. Eu também, ó. Eu falei no início desse programa que acontece o quê? Eu arrego. Tá bom? 8x6. Tá. Você tem mais uma chance. Eu arrego. Você tem mais uma chance. Calma, vamos bater bola. Vamos mostrar aqui, ó. Basquete. Isso. A gente mostra que o basquete é assim. O cara, ô, ele fica achando que... Ô, aí. Basquete calculado. Isso é... Ó, toque-me-voe do basquete. É qualquer coisa. Isso aqui é planejado. Isso é basquete de verdade. É Greg Popovich. É Mike D'Antoni. Ele alterou isso tudo antes de entrar aqui, de sentar. Ele mudou o lado da força. Ah, não. Isso tá tudo errado. Isso é pra provar que como o Cleveland virou pra cima do Golden State, eu podia virar isso. Que teoria da conspiração é essa ridícula? Absolutamente sem noção. Cadê Cleveland Golden State aqui? Cadê Lebron James? Cadê Stephen Curry? Botou o cabelo agora, Stephen Curry? É o Cleveland Golden State. Cleveland vermelhinho, Golden State o amarelo. E o Cleveland virou no final. Cadê? Cadê Kevin Durant? Perdi. Chico Tito. Nossa, isso é um milagre. Vamos gravar ali. Vamos fechar. Vamos fechar o vídeo. Vamos fechar o vídeo que isso é um milagre. Eu ganhei de 10 pontos. Eu só tomei dois. Bruno, você vem falando que você não ganha desafios no seu próprio canal. É verdade. E hoje você ganhou. Eu tô muito feliz. Bota 3. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Acho que eu... Esse aqui foi o mais perto que eu ganhei no basquete na minha vida. Virou a maré de agora em dia de sua vitória. Só se mandou o Alkaplay. Mas é isso. Então vamos manter o Alkaplay. Não, Alkaplay é muito melhor que Lance Libra, é muito melhor que linha de 3 pontos, que desafio de habilidades, qualquer outra, qualquer horse, qualquer coisa. Isso aqui é muito melhor. É que o gol contra tem uma política de fair play, né? É, é. Quando a gente vai na casa dos outros, a gente deixa os outros na área. Na verdade, ninguém tem casa aqui. É, então é fácil. A melhor coisa que vocês acharam, nós somos sem testes, nós somos emprestados aqui. É, pois é. A gente tem um pique meio Rodrigo Caio. Não sei se você sabe, mas é o nosso pique fair play. Então, por isso a gente deixou você ganhar hoje, acho que é verdade, isso aqui foi tudo uma encenação. Obrigado, obrigado, obrigado. Vocês viram, ninguém ficou puto aqui, né? Ninguém ficou chateado. Eu percebi que o Gabriel tava tranquilão jogando. Eu percebi que quando ele ganhou do Pedro, ele nem tava emocionado. Eu quero fechar então com uma pergunta pra vocês. Eu já sei já que o Zen é torcedor do Bulls, vocês acompanham o basquete? Cara, não. Nunca acompanham o basquete? O mais perto que eu passei de acompanhar o basquete foi quando eu fui pra Orlando e assisti Orlando Magic. Ouviu o Orlando. Você lembra contra quem que era? Contra o Lakers. Contra o Lakers. Isso foi em que ano? 2009. Pô, você viu o Kobe, então, jogando animal. Foi o animal. Em 2001, ouviu o Kobe animal. Você? Eu nunca tive a oportunidade de ver o jogo de basquete ao vivo, não é mesmo? Mas eu gostaria muito de ver, inclusive, quando a gente foi puxado as vezes a última vez, eu cogitei e veio lá o Orlando. Lá tava no... O que não rolou, infelizmente. É, os brasileiros acabam com... Como a gente tem muito mais acesso a Miami, então acaba sendo Miami Heat. O Orlando Magic. Acaba acontecendo muito isso. Mas eu tenho bastante boné da NBA. Bastante. De verdade. Eu gosto dos bonés da NBA. Eu gosto da identidade visual da NBA. Eu sou pro Star, né? Então, é uma parada que me atrai. E eu tenho... O meu queridinho, inclusive, é um boné do Hornets. Pá, amarelão. Abelhinha monstra. E é... É meu preferido. De coração. O Hornets é um dos logos mais legais também. A da abelhinha fez muito sucesso. É que o basquete é lifestyle, né? É. O basquete é muito lifestyle. O pessoal se veste de basquete. Então tem todo... Cara, mas o que eu achei mais legal foi o que pintou no carnaval passado. Foi vestido de abelha. Com um boné da abelha. Eu achei tipo um conjunto da... E o Gabriel inventou uma mentira agora, né? É, isso aí também. Imagina ele com o colã. Porque... De abelhinha, azinha, zum, zum, zum. Cantando sugar, sugar, honey, honey. Preciso falar. Com maneiro. Eu consegui visualizar. Eu também. Mas não tem nada a ver com o boné do Hornets. E a única coisa que eu pensava nessa abelhinha é falar assim... Bota a pasta aqui nessa abelhinha. Imagina... Eu, a primeira pessoa, de abelhinha. Tem um exasso. Com o boné de abarreta do Hornets. Entregado? Falando assim, caralho! Pô, caralho, mano. Pô, porque é doidão, hein? Nossa. É ferro, amigo. Gente, mas muito obrigado pela participação. Deixa seu like. Vai lá conferir o vídeo aqui no canal deles que tá muito legal também. Deixa seu like lá. Deixa seu like aqui. Se inscreve. Se inscreve na rede social de todo mundo que também tá aqui na descrição. Tá aqui embaixo também que você vai ver. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado. Se tem um comentário final. O Schuari tem essa magia que todo mundo pode deixar um comentário final. É... A bola de basquete é meio vermelho e meio laranja. Mas Daltônico veio meio marrom. Não precisa ter sentido. Eu gostei. Eu gostei. Ele começou bonito. Não precisa ter sentido. Eu acho que o Aquaply, na verdade, deveria dar tanto dinheiro quanto o filme do Aquaman. Agora que você falou isso, eu tenho um questionamento. Será que quando o Aquaman era criança e jogava Aquaply em Atlantis, o Aquaply dele tinha arra em vez de água? O Play já tava dentro d'água. Não, não, não. Não, não, não. Puta que pariu. Puta merda, nossa senhora, gênio. É o vídeo, escuta. Terminamos o vídeo por aqui. Foi excelente. Foi genial. Foi genial. Foi genial isso. Foi genial.